Camila está em Aparecida de Goiânia e vai trazer informação onde é que está funcionando o feirão, Camila. O Luara está funcionando aqui no Shopping Independência, que fica no bairro Independência, pertinho aqui da Cidade Livre, está na região da Cidade Livre. Então quem se interessar, são 500 vagas oferecidas para quem tem experiência, para quem não tem experiência, quem está em busca do primeiro trabalho, quem quer uma relocação no mercado de trabalho, está desempregada há bastante tempo, não tem qualificação, aqui tem vaga para você também. E as pessoas da melhor idade também, terceira idade, melhor idade também, tem vaga de trabalho para você e também para os PCDs. Nós estamos com o secretário de trabalho, que é o Jefferson Ferreira aqui. Vamos explicar para o pessoal de casa, tem vaga para quem, quem é o público de vocês, pode vir até que horas para cá, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos, prazer estar falando com você mais uma vez. Essa é mais uma ação compacta da Secretaria do Trabalho, trazendo as oportunidades de trabalho mais perto da população. Então hoje aqui nós estamos com quatro empresas de pequeno e médio portes, fazendo já todo o processo seletivo e aquelas pessoas que estiverem aqui e for de acordo com o perfil adequado, poderá sair daqui já com a vaga de emprego garantida. O que a gente tem de vaga? Auxiliar administrativo, tem motorista também? Olha só, são vagas que não precisa de muita experiência, não precisa de qualificação, inclusive as empresas estão dispostas a dar essa qualificação, esse treinamento para aquelas pessoas que realmente estejam interessadas. Mas são vagas de auxiliar administrativo, auxiliar de produção, enfim, motorista, categoria A, B e C e são várias outras, várias outras vagas. O que ela tem que trazer para cá? Tem que trazer currículo, carteira de trabalho? Olha, documentos pessoais, carteira de trabalho e um currículo também, porque ajuda aqui na triagem para a gente fazer o encaminhamento. E a pessoa aqui, Aloares, é até as três horas da tarde, ou seja, uma hora e meia de prazo pessoal que está acompanhando a gente. Se ele perder esse prazo, não consegue vir hoje, o que ele tem que fazer? Existem outros canais, né? Sim, nós temos os SACs, né, espalhado por toda a cidade, são dez, inclusive na cidade administrativa, e também tem o nosso portal, que é trabalho.aparecida.go.gov.br. Lá tem todas as informações, todas as vagas são atualizadas diariamente, tá? E outro diferencial, lá também tem alguns cursos de qualificação profissional totalmente gratuito para aquelas pessoas que realmente queiram ingressar e dar um up na sua carreira. Agora, quem tiver um tempinho e conseguir correr para cá, já pode sair daqui de carteira assinada? Já pode, ó, nós temos quatro empresas que estão aqui fazendo todo o processo seletivo, e quem sabe você não pode ainda, nesse mês, sair empregado. Obrigada, viu, Jefferson, pela sua participação aqui com a gente. Aloares, vou passar o número aqui, que é o número do WhatsApp, né, aplicativo de conversas aqui da Secretaria, por quê? Por lá, a pessoa, ela pode, ela vai ser atendida por uma outra pessoa, por um atendente, que vai colocar ali todas as informações sobre as vagas, ela, inclusive, pode mandar o currículo dela lá pelo WhatsApp mesmo, fazer toda a triagem, se ela não conseguir vir para cá, é o 991-94-3491. Vou repetir para o pessoal, ó, 991-94-3491. Você manda mensagem lá por esse aplicativo, você consegue conversar com o atendente, mandar ali suas qualificações, qual é a vaga que você quer, que ela faz toda a triagem, já te encaminha aí para a empresa que está desejando contratar essas pessoas, Aloares. É, buscar, né, a gente está vendo um reflexo no Brasil, que empresas estão, ontem, ali no Balneário, tem um hipermercado com a placa, estamos contratando, ali próximo à Perimetral também, Camila, tem até um outdoor com a relação de cargos que a empresa está contratando, ou seja, está tão difícil, as empresas não conseguem contratar. Por outro lado, a gente tem milhões de pessoas desempregadas no Brasil inteiro. É preciso encontrar onde está o desequilíbrio. Se eu tenho a vaga sobrando e eu tenho gente desempregada, por que eu não consigo encaixar? Qualificação. Então, as pessoas precisam parar de falar qualificação. Não é só falta de qualificação. Tem funções de auxiliar, tem vários tipos de funções que nem qualificação exige. Oferece até treinamento, como é o caso que a Camila está trazendo aí, ó. Então, é preciso descobrir. Os salários são baixos demais? Não está compensando vir trabalhar de carteira assinada? O que está acontecendo? É preciso criar esse debate aqui no Brasil, não é só qualificação.